Bom dia a todos, hoje é dia 24 de agosto de 2022, nós vamos dar início à sessão da quarta Câmara do Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo. Apenas esclarecer que doutor Argos está presente na sessão, mas por problemas de certificado ele não conseguiu se conectar, mas nós vamos dar início assim mesmo. Bom, o primeiro processo que nós vamos iniciar o julgamento é o processo 413-2980, Arthur Lúdiga em tecidos S.A. Casas Pernambucanas, da relatoria do doutor Rafael Zulli. O patrono está presente, eu pergunto ao patrono, o senhor dispensa a realização, a leitura do voto? Desculpa, do relatório? Perfeitamente, presidente. Só vou abrir aqui. O senhor então tem 15 minutos. Perfeito. Só um segundinho, só um segundinho, eu preciso reacessar aqui. Eu estava vendo aqui outra possibilidade aí de ajudar o Argos, mas... Vamos lá. Eu ainda sigo tentando aqui, pessoal. Ok. De repente eu consigo essa conexão. Eu não desistirei. Eu acredito que o meu voto seja esse, só um minutinho. Esse mesmo. Pronto. O senhor quer iniciar a sustentação oral? Dispensa então a leitura da acusação, tudo? Sim. Ele vai passar direto para a sustentação. Doutor José, o senhor tem 15 minutos, por favor. Senhor presidente, senhor juiz, primeiramente, meu bom dia. O presente caso, e aqui tratarei primeiramente do item 2, do alto de infração, 2-2, envolve uma questão essencialmente técnica. Que é mais exatamente a aplicação da portaria Carte 1799, a forma gerada, portaria Carte 1799, quando do ressarcimento do ICMS-ST, em situações nas quais deixou de se verificar a ocorrência do fato gerador presumido. Ou seja, a saída subsequente da mercadoria do território paulista. Mais exatamente, o citado item do alto de infração, envolve operações estaduais, que tendo a recorrente como destinatária, envolveram mercadorias alcançadas pelo ICMS-ST, ou simplesmente sujeitaram ao recolhimento antecipado do imposto, na forma do artigo 426-A. Concedendo que as mercadorias, as operações acabaram, elas acabaram por estabelecimento da recorrente, em quase sua totalidade, transferências, tendo como destinatário empresas localizadas pelo território paulista, deixou de ocorrer o fato gerador presumido, que possibilitou à recorrente obter o ressarcimento do imposto que ele tira, que seria a previsão do artigo 269.4 do regulamento, vou ler rapidamente, fala das situações de antecipado, estabelecimento do contribuinte substituído que tiver recebido mercadorias ou serviços com retenção do imposto, observada a disciplina, a disciplina na época era portaria K17, poderá ressarcir-se, 4, no valor do imposto retido, ou da parcela do imposto retido, em favor deste Estado, referente à operação subsequente, quando promover a saída para estabelecimento de contribuinte atual no Estado. Perfeito. O que aconteceu? Desse mesmo modo, também, que se permitia, isso é muito importante, como se permite, o ressarcimento dos semestres da operação própria, que é o do artigo 271 do regulamento. Ou seja, nessas operações, a Pernambucanos passou a ter direito da operação própria. Na totalidade desse, era calculado a 12%. Mediante lançamento no risco de apuração do ICMS e a pleitear o ressarcimento do ICMS retido, o que se fazia, na época, por meio da portaria Carte 1799. Porém, aqui é que está toda a polêmica. O senhor agente fiscal objetou o procedimento adotado pela recorrente para o ressarcimento do imposto retido a favor do Estado de São Paulo. Em poucas palavras, isso que está sendo defendido, é incontestável, se tornou reconhecido em diversas respostas da Constituição Tributária, que, quando a apuração do ICMS é retida, é feita com base na portaria Carte 1799, acaba por resultar um ressarcimento inferior àquilo que representa o imposto efetivamente recorrido para o Estado de São Paulo. Isso se dá, e é mais ou menos claro, porque a portaria Carte era prevê unicamente a liquidez de 18%, como sendo aquela aplicável à operação subsequente. Assim, a utilização dessa disciplina da portaria Carte para o cálculo do ressarcimento do imposto retido a favor do de São Paulo, quando a operação subsequente, envolvendo sair com destino a contribuintes locais do Estado, ele registra uma distorção do valor que o contribuinte paulista efetivamente tem direito a receber. Então, para a correção dessa distorção, a Constituição Tributária Reconheceu que a base de cálculo efetivo das entradas previstas na portaria Carte 1799 deveria ser reajustada, em razão da diferença existente entre as alíquotas interno e triestadual, estabelecendo para isso uma forma que é importante ressaltar, foi exatamente a que veio a ser dotada pela corrente para o cálculo de todos os créditos que estão sendo questionados. Isso ficou perfeito a demonstrar, eu creio, no exemplo que foi oferecido as folhas 32-22, 32-24 do recurso, que foram utilizadas exatamente as mesmas operações havendo confronto entre o cálculo da fiscalização e o cálculo nos moldes da Constituição Tributária. Nesse referido exemplo, a recorrente demonstrou que, confrontada a essas duas formas de cálculo, a apuração procedida pelo Fisco, em razão de não observar a distorção reconhecida pela CT, resultou numa diferença de 6% em desfavor da recorrente, ou seja, não possibilitou o ressarcimento integral do valor imposto retido. Motivada exatamente por isso, por esse convencimento, a recorrente chegou até a sugerir que a questão fosse levada ao crivo da própria Constituição Tributária. Uma simplista indagação citava não coerente com aquilo que ela praticava. Essa sugestão acabou por não ser atendida e acabou resultando na manifestação fiscal de folhas 43,70, 43,77 e a exemplo do que no qual é apresentado a Fazenda Contesta, então, mais ou menos novamente o cálculo do procedimento da recorrente e chegando até a dizer isso é muito importante. Diante dos postos acima, conseguimos observar que apesar do cálculo de ICMS-CST a ser ressarcido com base na portaria CATE 1799 apresentar distorção para as aquisições interestaduais, verificamos também que tal diferença no ressarcimento de ICMS-CST é compensada, aspas, durante o cálculo do crédito pela operação própria do substituto, visto que também calcula com base na líquida interna. Não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Conforme pode ser observado no memorial que foi juntado às folhas 43,91 a 44,07, a recorrente, ela primeiro fez o alerta no sentido de que quanto ao crédito ICMS das operações próprias, que não se confunde com o questionado do ressarcimento, procedeu conforme exposto no arquivo 271 do regulamento. o seguinte, o ressarcimento do imposto retido da parcela do imposto retido prevista no inciso 4 do artigo 269, ou seja, daquele fatiado não presumido, não impedirá o aproveitamento do crédito pelo contribuinte substituído quando admitido do imposto incidente sobre a operação de saída promovida pelo sujeito de passe em construção mediante lançamento no registro de apuração do ICMS no quadro crédito e imposto ou dos créditos. Ou seja, absolutamente nada, nada a ver com a portaria Carta 1799. Então, não se confunde essas duas situações. Então, o que fez a recorrente? Aproveitando exatamente o exemplo de operação que foi trazida na manifestação fiscal, ela mais uma vez demonstrou, isso está feito às folhas 4402, 4404, que o critério mais uma vez resulta em uma diferença de 6% em desfavor da recorrente. Ou seja, pegou o mesmo exemplo, a mesma nota fiscal, a mesma operação novamente demonstrou que resulta em uma diferença de 6%. Por que 6%? 18%, 12% na entrada, 18% usado para aquela que seria a operação subsequente de 18%, como não houve a saída de 18%, mas sim 12%, essa diferença de 6%. E os cálculos, isso é muito importante, ele decorre exatamente do exemplo que está formulado na consulta que é citada no processo. Essa consulta, inclusive, eu consegui obter até o original dela, e dali foram tirados exatamente, só feitas as colocações do que estava na consulta com aquilo, com os modelos da nota, com os valores das notas fiscais. Ou seja, doutores, se a pensamento como argumentação, se o critério utilizado para a corrente na apuração desses créditos está incorreto, a conclusão obrigatoriamente deixa no sentido que também a orientação da CT está incorreta. Isso acho que não pode ser diferente, com todo respeito. Quanto ao item 2.5 do autoinflação, a recorrente acusada do acreditamento no mês de março de 2016 de semente relativo ao ativo mobilizado em valor apropriado no CIAP, ao apurado no CIAP. Isso foi levado, esses valores todos foram levados a um perito técnico, foi elaborado um laudo, o que mostra o que você acaba de concluir? Que esses objetados, esses créditos aí no não distante, eles terem sido apropriados as conclusões. Embora o dinheiro de operações pelas quais recorrente adquiriu bens móveis para emprego em suas atividades comissais e destinados ao ativo permanente, foi apropriado com base no disposto no artigo 20 da lei complementar 87, 96, 61, parágrafo 10 do legado de CMS. Por se tratar no caso de crédito temporâneo, sua escaturação se deu pelo valor nominal, artigo 61, parágrafo 5 do regulamento, e dentro do prazo de 5 anos, contados da data da aquisição de tais bens. Na tomada desse crédito, a recorrente observou as regras da portaria CATE 25 de 2001 e da portaria CATE 41 de 2003, ambos tratados da apropriação e do lançamento do crédito do imposto relativo à aquisição de bens destinados ao ativo permanente. Embora essas nossas fiscais tenham sido emitido, escrituadas em 31 de março, o período de apuração de março de 2016, não há como negar que a recorrente deixou de lançar seu montante no reino de apuração e de informá-lo na ficha de apuração, desentendendo, portanto, o previsto no item 1 da decisão normativa CATE que tem que ser um pouco rápido, o item 8 da decisão normativa CATE 1 de 2001, que diz o montante levantado em frente a créditos temporâneos, quando apurados dentro do prazo de apuração de prescrição quenal, poderá ser lançado englobadamente uma vez no campo de outros créditos de livre de apuração, sem necessidade de comunicação postfiscal, que o contribuinte seja vinculado. Referindo o valor, deverá ser informado na ficha de apuração de semestre na nova GIA, destinando-se detalhantes à origem do crédito. Então, desse modo, como ficou evidenciado pelo parecer que é juntado pela recorrente, o referentemente se descreta simplesmente cumpriu uma obrigação meramente acessória e não causou qualquer prejuízo para o erário público. no item 2.6, a acusação de haver escreditado no ICMS relativo ao crédito do ativo imobilizado efetuado diretamente no crédito dos seus registros fiscais e no registro de apuração 57, em suas guias de informação e apuração, sem a respectiva emissão da nota fiscal eletrônica e apuração no controle do crédito do ICMS ativo permanente. Os argumentos foram dispendidos ali pelo item 2.5, aproveitam inteiramente também o item 2.6, também suportados por um laudo técnico. Também por crédito temporário, a situação se deu da mesma forma que foram aqueles comentados no item 2.5. de todo modo, em relação a esses créditos, também fica se de infração a se falar, era meramente acessório e não resultou prejuízo para a fazenda. Desculpem, tem que ter acelerado a minha sustentação, senhores. Obrigado, doutor, parabenizo pela sustentação oral. Doutor Zulli, a palavra é sua. Só um segundinho. Eu procurei digitar, como sempre faz, a sustentação oral, só por algumas perguntações. A gente se refere ao conhecimento do recurso urinário, muito embora aparentemente preenchido os pressupostos de ministério da cidade, destaca a representação fiscal que o recurso se inove em suas argumentações, notamente em relação ao cálculo do juros, a partir do segundo mês subsequente ao dia da lavratura do alto de infração e o afastamento das multas no item 2. Nos temos neste primeiro parágrafo único do artigo 100. Ora, os recursos não podem inovar nos pedidos que apresentam a jurisdição sobre pena de violar o efeito devolutivo consignando a norma, como se observa no parágrafo 8º do artigo 112. Eu transcrevo, neste passo, a matéria recorrida só poderá ser aquela matéria suscitada na defesa e, por conseguinte, apreciada na decisão recorrida, sendo esta o objeto da inconformismo da autuada. Admitir que se possa alegar no recurso o que não tem alegado na defesa é o primeiro lugar trilhar pela supressão na instância, já que o juízo de primeiro grau não teria oportunidade de manifestar sobre aqueles novos pedidos, além de violar também o efeito devolutivo característico do recurso, já que este envolve ao juízo do segundo grau o que não devolve o que não foi oferecido em primeiro, vulnerando por fim o devido processo legal. Diante de referir a polêmica, cabe a atenta leitor da defesa do recurso ordinário e a análise da decisão recorrida. Cabe, então, considerar a questão relativa à preclusão, posto que a matéria não foi submetida à primeira instância, e, assim, acaba por desvirtuar a sequência lógica do exame do processo, tornando-os deficitária a sua análise, de tal sorte que restou suprida uma das fases processuais. Nesse sentido, é que a preclusão pode ser entendida e definida como a perda da possibilidade de praticar um auto-processual, especificamente no processo, em razão da ação referente ao direito alegadamente como violado. Isto em razão da forma de proceder em desacordo com a legislação ao trâmite processual de forma inadequada de quem com a oportunidade de praticar determinado ato processual perde essa chance de usufruir do direito disponível para a prática desse mesmo ato ou o faz de forma inadequada em desacordo com a lei processual. Em nosso ordenamento jurídico existem diversas leis que contêm de forma expressa a previsão da preclusão com a indicação das situações e comportamentos que podem desencadear esse fenômeno jurídico. Em algumas ocasiões a previsão está relacionada com a passagem do tempo em outras está justificada com o comportamento processual do detentor de direitos todavia em todas as consequências serão sempre a mesma operando a perda do direito ou seja a alcance da prática do processo como uma espécie de penalidade. A preclusão portanto pode ser definida como a perda da possibilidade da prática de um ato processual no meio do processo ou seja por qualquer das partes. Nossa tem um barulho esquisito aí no fundo assim se o autor tinha a possibilidade e o direito de manifestar-se sobre determinada juntada de determinado documento no meio do processo e deixa de fazê-lo o seu direito de manifestação resta precluso isto aliás vale para ambas as partes autor e réu no caso do processo para o contribuinte autuado ou mesmo para a fraseira. Ainda de outro lado por causa do comportamento inadequado daquele com oportunidade de praticar um ato processual perde-se essa chance de usufruir o direito disponível de prática do ato e nesse sentido é que foi exalada a lesão do processo brutal pela 12ª Câmara na pena do ilustre juiz Belmar Costa no sentido de que aqui eu transcrevo a lesão do Belmar no mesmo sentido no processo número tal em que foi relator doutor Celso Barbosa Juliana emenda e eu transcrevo também decisão eu transcrevo não se pode admitir dissonância de interpretação entre julgado compatível e o outro heréstico somente foi trazido aos outros por petição juntada a mais de um ano do decurso do prazo para apresentação do recurso eu transcrevo inclusive a decisão que se refere está lembrando aliás nessa decisão em câmaras reunidas da época né do doutor José Eduardo Soares de Mello e do doutor Mello e do voto vencedor do César Scartesini aliás nessa corte corte enumerações decisões de sentido retratando exatamente apesar de uma mente em seu tempo corredo na prática do aula veja-se a lei federal número 13 105 a saber do código do processo de 15 por exemplo prevê ao menos cinco de suas passagens a preclusão para uma variedade de situações assim por exemplo no parágrafo do artigo 63 há a descrição da preclusão para a alegação de abusividade da cláusula de eleição de fórum já no 393 o processo aponta um momento processal para que se alegar o valor atribuído à causa pelo autor sob pena de preclusão no artigo 278 é prevista a alegação de inunidade dos atos da parte contrária no mesmo sentido a consideração das três trabalhos CLT no parágrafo segundo do seu artigo 879 menciona a preclusão para o ato da impugnação dos itens e valores em sede de processo de execução quando para a parte quanto para a união quanto a esto para o terceiro regulamenta a preclusão para manifestar sobre itens e valores do processo de tal sorte considerando a preclusão esta esta pode ocorrer esta pode ocorrer em diversas hipóteses assim podemos considerar temporal consumativa lógica punitiva e aí eu explico a temporal a consumativa a lógica não vou cansá-los com isso nesse ponto a promulgação do novo quadril do processo e a preclusão temporal dos recursos opera-se após transcurrido 15 dias contados do primeiro dia útil após a intimação ou seja o prazo de previsão para os recursos cíveis é de 15 dias note-se no entanto que se o recurso é interposto até o fim do prazo ocorre a previsão consumativa em decorrência da consumação do ato processual posto que foi consumido naquele tempo o prazo para o exercício do direito não se podendo falar em interposto por exemplo de um recurso a cada dia de prazo a preclusão lógica e punitiva ele corre do comportamento da parte e aqui eu falo então sobre rapidamente sobre elas e digo diante de tais substâncias o que se refere a matéria nova trazida em recurso ordinário e não apresentada em defesa em defesa deixe de conhecer do recurso por entender extrapreclusa a matéria das preliminares examinando o feito não observo preliminares no mérito itens pagos 1, 3, 4 e 7 itens remanescentes 2, 5 e 6 e aí eu transcrevo os três itens remanescentes e digo que examinando os outros observo que o processo se encontra examinadamente destruído com elementos que comprovam as inflações conforme detalhado no demonstrativo do débito anexo ao AIM do que se refere ao item 2 remanescente da crédito em vida de semestre por meio do lançamento de apuração do semestre da EIFD no campo 57 outros da crédito da GIA ressarcimento de distribuição tributária por estabelecimento de contribuinte substituído e crédito de semestre relativo a operações próprias do substituto em operação interestadual promovida pelo contribuinte substituído em valor superior ao apurado pelo FIS com base na disciplina na portaria CATE 1799 faz por alvos documentos juntados quanto ao item 2 do alto é importante destacar que não se discute o direito ao ressarcimento do valor do imposto recolhido antecipadamente realizado no sistema do artigo 269 de regulamento portaria CATE 17 e sim o procedimento como adotado pela interessada isso porque a interessada efetou o crédito devido de valor aproveitado além do limite a que teria direito nesse sentido examinando os outros documentos juntados pelo Fisco resta incontroversa a existência da acusação diante do descumprimento da portaria CATE 17 no que se refere às aquisições interestaduais o que demanda algum ajuste ou que demanda algum ajuste do cálculo do ICMS restarcido dessa forma o objeto da controvérsia refere-se aos cálculos efetuados para que se chegue ao quanto a ser restarcido considerando efetivamente os ajustes necessários à sistemática da portaria CATE 17 conforme limitido pelo órgão autuante e pelo entendimento estabelecido pela própria consultoria tributária na consultoria nº 46, 47 e 2014 é 4.667 2.014 cadê a minha setinha está aqui ainda não vejo como diante dos fatos provas e normas desatendido possa ser acolhido um novo parecer técnico juntado às horas 3.263 e 3.272 onde se afirma que o Fisco não levou em consideração o saldo anterior do ICMS próprio visto que a autuada não compensa o valor total a ser ressarcido no período gerado mas sim utiliza uma espécie de conta corrente mensal veja-se como comprovado pelo demonstrativo nº 2 folhas 26 tal valor constou do cálculo que foi didaticamente demonstrado na manifestação de folhas 43,71 até 43,76 ademais apesar dos cálculos do ICMS ST a ser ressarcido para as aquisições de interesse estaduais verificamos também que tal diferença no ressortimento é compensada durante o cálculo do crédito pela operação própria do Instituto visto que também o calcula com base na alíquota interna ainda os cálculos apresentados no demonstrativo 3 folhas 127 não foram criados pelo Fisco mas foram informados pelo próprio contribuinte quando na entrega de arquivos referentes à portaria Carta 17 que se encontram listados nos relatórios circunstanciais de 145-21 como chama atenção a linha RF em seu parecer portanto o Fisco corretamente considerou válida a apuração do imposto utilizado pelo contribuinte a forma de apropriação do imposto com a conta corrente já citada entretanto o valor apurado pelo contribuinte excede o valor a que teria direito mesmo com todos os ajustes necessários à sistemática estabelecida pela portaria Carta levando-se em consideração o saldo anterior do ICMS próprio conforme apontado no demonstrativo 2 e 3 as folhas 26 a 21 diante desse fato deventamente demonstrado é que mantenham então o item 2 não obstante os argumentos postos e na verdade aqui são cálculos matemáticos até que chegou o Fisco no que se refere ao item 3 remanescente ao item 6 remanescente estes itens podem ser dados em conjunto o primeiro acreditou-se indevidamente do ICMS conforme especificado no demonstrativo 10 relativo ao ativo imobilizado uma vez que o crédito foi escriturado pelo estabelecimento em valor superior ao apurado eu vou até me gritar aqui olha estabelecimento superior pá me gritei ao apurado no CIAP e sua EFD e o 6 é acreditou-se indevidamente do ICMS conforme especificado no demonstrativo 11 relativo ao crédito de ativo imobilizado efetado diretamente em outros créditos de seus registros fiscais de apuração do ICMS nos campos 5 e 7 das guias de informação sem a respectiva emissão da nota fiscal eletrônica apuração do controle de crédito de ICMS administrativo permanente CIAP da sua EFD e assim fazem para os documentos juntados veja que tanto para um como para outro item 5 é a atuada limite o ilícito conforme pode ser constatado neste trecho do seu recurso 3250 e 3252 respectivamente item 43 de outra sorte nos termos da portaria Cato 41 2003 relacionada demonstrativa tenham-se descrituradas em 30 de março de 16 nos registros dos casos documentos apresentados período apuração 1 do 3 de 16 a 31 do 3 de 16 não há como negar que a recorrente deixou de lançar seu montante no registro de apuração do ICMS e de informá-lo na ficha de apuração do ICMS conforme prevê acima transcrito item 8 da adição normativa Cato 1 2001 de todo e aí aos 50 também ela fala algo parecido com isso eu vou deixar de ler neste ponto deve-se ver ao ver deste julgador aplique-se a regra da admissão de confissão na forma da legislação com efeita não obstante em relação a infração narrada no item 5 referente ao crédito em valor superior ao apurado no ICMS a acusação detalhou do demonstrativo 9 foi nas 1238 os valores apurados em excesso ainda no que se refere a infração noticiada no item 6 em que pese a não acumulatividade característica do imposto é necessário que se dê um bom atendimento todos eles estão definindo pela probabilização conforme dispõe o artigo 61 em seu parágrafo primeiro regulamento de 2000 com efeito a portaria CATE 41-2003 descumprida segundo admitiu a própria autuada naquele item 50 que eu me referi disciplina o lançamento do crédito decorrente das aquisições de bem do ativo permanente segundo o cumprimento obrigatório pelo contribuinte a fim de que se estabeleça regularidade a paraprima de legitimidade do seu direito ao crédito de imposto assim é que com relação ao item 5 referente ao crédito em valor superior ao apurado no SIAP a acusação informou no demonstrativo 9 os valores apurados em excesso de tal sorte o fisco não se nega o fisco não se nega de tal sorte o fisco não se nega o direito do contribuinte de realizar o crédito temporâneo do imposto desde que observe o que estabelece a legislação tributária entre eles a necessidade de apuração do crédito de SIAP ademais tendo em vista que nem a defesa apresentada nem o parecer técnico em firmar um ativo acusatório a defesa alegou simplesmente que comprovaria a legitimidade do crédito através do parecer técnico nesse sentido importante mencionar que a defesa declarou no item 22 sobre 1470 que deixou de lançar seu montante no registro da apuração de ICMS e de informá-lo na ficha de apuração de ICMS conforme previu o sistema transcrito item 8 da decisão normativa CATE 1-2001 embora tenha sustentado que se trataria apenas de uma infração acessória sem prejuízo do horário ainda considerando o parecer técnico foi as 1543 por sua vez apresentou opinião inconclusiva afirmando que constatamos apenas diferenças das meias apontadas mas não chegam a comprometer o trabalho desenvolvido pela autora nem tão pouco o seu crédito apropriado desta forma pode-se então concluir que as alegações são genéricas afirmando que está tudo certo e legítimo não são suficientes a desconstruir a acusação apresentada pela fiscalização a mera juntada de parecer contendo uma enormidade de informações sem estabelecer um raciocínio lógico e coerente a fim de demonstrar a tese defensiva não produz qualquer eficácia de convencimento deste julgador na forma do artigo 27 da lei 3457 e eu mesmo no artigo 370 do CPC cabe portanto interessada caberia portanto interessada a ter apresentado alegações no sentido de descaracterizar as assertivas do disco que não ocorreu na verdade corroborou como verifica nas manifestações da autoada juntadas aos autos não foi possível estabelecer qualquer opinião concluída no sentido de infirmar o teor da acusação do item 5 do AI quanto ao item 6 a própria defesa foi as 1472 reconhece o cometimento da infração alegando que embora a autoada tenha deixado de emitir a nota fiscal referindo a portaria CATE 41-2003 ele preencher o documento controle de crédito do ICMS do ativo permanente CIAP fecho aspas nesse sentido que o direito ao crédito é garantido pela legislação tributária do ICMS em respeito ao próprio princípio da monocumulatividade próprio desse imposto assim é que em que pese a existência desse direito não importa que possa ser fluído sem que como contribuinte demonstre o atendimento dos requisitos apreciados pela polarização conforme o artigo 61-1 do regulamento ainda portaria CATE deixa eu só dar um enter ainda portaria CATE 41-2003 disciplina do lançamento do crédito fiscal decorrente das aquisições de bem do ativo permanente sendo que o cumprimento obrigatório pelo contribuinte a fim de que se estabeleça a regularidade é a própria legitimidade de seu direito ao crédito do imposto e no que se refere a este índice a própria defesa reconheceu que ela autuada não cumpriu sua obrigação tributária nesse sentido o parecer técnico apresentado também não enfrenta a acusação que demonstra a rigidez da acusação fiscal narrada no item 6 assim mantenho item 5 e item 6 eu tenho que colocar se não se remanescente eu abro aqui um capítulo e digo assim da portaria CAC da portaria da súmula 10 reformada porque aqui é interessante observar eu não falaria isso se a representação fiscal não estivesse trazendo uma petição porque o contribuinte nada fala sobre a reformulação da portaria CAC da portaria da súmula 10 desse tribunal que foi reformulada muito menos em relação a questão da taxa selic ou coisa parecida todavia reformulada essa súmula 10 todavia não obstante o contribuinte não tenha abordado a matéria a representação fiscal atravessou uma petição falando sobre ela e falando sobre os fatos e falando sobre a sua eventual aplicação e aí no caso quando eu examinei o processo de pronto eu verifiquei que efetivamente nós tínhamos itens os diversos itens e efetivamente a ocorrência era 2015 e 2006 opa antes até de 2017 primeiro de novembro que foi quando houve a mudança da lei primeiro de novembro de 2017 e aí eu falo sobre ela vou tentar resumir um pouquinho aliás eu preciso fazer um voto com essa parte resumida e digo é muito embora não com o pleito objetivo da interessada quanto a taxa selic e súmula 10 reformulada mesmo na sua última petição observo que a representação fiscal a ela faz referência veja-se que em razão da jurisprudência firmada pelo poder judiciário incorporada no âmbito do tribunal impostado pela revisão da súmula 10 taxa de juros demora para o crédito tributário e paulista fica limitada a incidência da cobrança dos tributos federal qual seja a selic cabendo aqui lembrar a recente reformulação da súmula 10 a qual segundo este relador em razão da data das importações das operações e fatos eu pus importação aqui acho que eu estava com alguma importação na cabeça das operações e fatos implica em que vou ler a súmula nos juros demora aplicados ao montante de imposto e multas de inflação estão limitados a taxa referencial do sistema especial de liquidação de custódia selic incidente na cobrança dos tributos federais revisada em 9 de 6 de 22 assim a taxa de juros demora decorrente do crédito tributário lançado no alto de inflação inicial não pode aceder a taxa selic incidente dos tributos federais tendo em vista que o Fisco não utilizou a regra contida no decreto 62761-17 a qual já estabelecera a taxa selic como juros definidos e a data dos fatos cabe verificar a reformulação da taxa que o suporte dos fatos geradores data de 15 e de 16 assim o presente processo abrange os fatos anteriores a essa data 1 de novembro de 2017 portanto a prefeitura recorrente no sentido de restringir juros ao patamar da selic é inócuo então razão da jurisprudência final do poder judiciário incorporada a este âmbito do tribunal imposto tal pela revisão da simulada a taxa deve ser por consequência ao limite da taxa selic assim a taxa de juros demora recorrente do decreto no alto de infração inicial não pode exceder a taxa selic e aí eu lembro do decreto e concluo nesse sentido embora mantenha a decisão recorrida cabe aplicar na hipótese em razão do conteúdo dos autos a súmula 10 ser formulada conforme conforme referiu-se a dignar RF motivo pelo qual ao recurso ordinário ou para seu aprovimento ao recurso para nesta parte vou tirar o ordinário aqui porque repetiu para nesta parte reconhecer em determinado período a aplicação da súmula 10 reformada então eu estou reconhecendo a aplicação da súmula 10 e estou aplicando ela então minha conclusão é apresento os principais administrativos conheço em parte o recurso posto que dentro das circunstâncias em que o recurso apresenta matéria nova não trazendo grau de defesa deixo por consequência de nesta parte conhecê-lo conhecendo dele porém com a ressalva no sentido de ser razão que só se encontra no período de 2015 2006 da parte aprovimento ao recurso para reconhecer no sentido de aplicação da súmula 10 24 de agosto é assim que eu voto dúvidas obrigado doutor Zulio minha dúvida é o seguinte no caso da preclusão foi um argumento alegado em recurso que não estava na defesa é isso? exatamente mas a representação não teve como contra-razoar? a representação inclusive falou pelo não conhecimento nessa parte do recurso então mas é esse ponto era importante veja bem não é o caso da representação fiscal de dizer o seguinte manifestado isso é coisa parecida na verdade eu tenho aqui o que? eu tenho a criação de um buraco porque efetivamente a primeira instância não decidiu sobre isso então se se acolher efetivamente qualquer coisa em relação a essa argumentação efetivamente eu vou ter essa não decisão da primeira instância então nós estamos decidindo a mais ou seja em relação a matéria que não foi arguída e não foi objeto da primeira instância então mas se é um assunto questão sobre esse plismo não tudo bem mas se é um assunto importante Zulu não era o caso de anular para a primeira instância se manifestar eu não vejo em busca da verdade material eu não vejo efetivamente como anular por conta disso fala doutor Tony a questão aí não é de fato então não se trata de verdade material é uma questão de direito exclusivamente de direito e não foi alegado na primeira instância e aí o juiz de primeira instância a decisão dele não é nula ele deu conta das matérias vazias é o recurso que inova com matérias de direito então eu vou mais além ainda se é matéria de direito e argumentação e se está indo contra a decisão eu não vejo que tem preclusão o que o senhor acha doutor Arcos não presidente eu acho que o que está se colocando aqui seria eu vou fazer uma analogia quase que entendendo se necessário um pré-questionamento vale dizer ah no recurso não foi pré-questionado na defesa não vou aceitar no recurso é uma é uma linha de entendimento sim merece aqui o nosso o nosso o nosso respeito mas eu sou veementemente contra no sentido de que aí sim eu vou ter que fazer fazer o uso da expressão verdade material quer dizer foram trazidos fatos ao que consta fatos jurídicos de natureza jurídica para o processo e que nós temos obrigação de analisá-los sim é o que eu acho não significa acatá-los não significa dizer que eles estão corretos mas eles precisam ser analisados sob pena de negativa de jurisdição né eu na Câmara Superior só terminando na Câmara Superior da insatisfação seja da fazenda ou do contribuinte será oportunizado a manifestação nesse sentido de dizer olha nós argumentamos no recurso ordinário sobre x, y e z temas que não foram apreciados que sequer foram conhecidos e é assim não que eu tenha certeza e aí dá nulidade aí vai dar nulidade da nossa decisão não se tem certeza de nada mas o que eu venho acompanhando na Superior é vai falar é verdade desça para que esses argumentos sejam apreciados tanto que a gente tem a gente tem acompanhado tem muita nulidade de decisão da Câmara a gente mesmo na verdade o efeito inverso da fazenda na verdade eu acho que seria complemento de julgado a Superior vai mandar descer para dizer vocês não analisaram esse ponto nem para dizer não serve é uma porcaria é irrelevante não é jurídico não é questão de fato que seja mas no meu entender nós temos a obrigação de enfrentar esses pontos sob pena de é o que eu penso eu acho que aí não é preclusão eu acho que o fato de não ter eu acho que não é preclusão porque você pode mas na primeira instância não chegou a analisar essa matéria então mas tem que analisar porque às vezes é contra a própria matéria é diferente as provas tem que vir com a defesa é agora recurso ordinário devolve de fato e de direito exatamente uma argumentação jurídica que não veio antes na minha opinião na minha opinião não sou dono da verdade você não tem você não tem o que não pode ter é um pedido que não houve antes exato exatamente porque a causa de pedir ela não te vincula te vincula o pedido exatamente agora a argumentação jurídica eu acho que não foi tudo o pedido que houve antes o cara não pode fazer Z agora por exemplo se o cara não pediu para reduzir uma multa e agora resolve pedir não pode exatamente agora argumentar argumentar ele pode usar o que eu tenho a minha opinião é que nesse caso não há agora é pedido tem que ter vindo antes tem que ter pedido justamente a inovação é no pedido porque trata-se de cálculo dos juros a partir do segundo mês subsequente da lavratura da auto-infração a discussão da se ele não pediu para calcular os juros a partir disso isso não foi pedido se ele não pediu para calcular a partir disso se ele não pediu para mexer no cálculo dos juros aí eu concordo que há preclusão agora se o cara pediu mas foi por um outro motivo o cara pode dar por esse motivo é assim que eu peço eu vou pedir lista data vênia só porque eu não eu não estou posso até depois acompanhar o doutor mas eu vou pedir vista o senhor o senhor registra por favor eu estava vendo aqui o que eu listei eu estava vendo o que eu listei exatamente de pedido novo exatamente ele se centra na questão do parágrafo do artigo 177 em relação aos juros e aí eu fiz menção ao parágrafo oitado do artigo 112 do decreto do nosso decreto então não há efetivamente um outro elemento em que ele tenha trazido é simplesmente em relação a esse pedaço do artigo 100 então eu acho que não há porque é um pedido que ele tem que ter mas ele pediu por um outro motivo aí não não é somente isso é minha interpretação Zúlio não sou dono da verdade eu concordo eu concordo com você Flávio por isso que eu queria olhar mesmo porque o que vai acontecer pode dar nulidade ainda que a gente não concorde eu acho que tem que se manifestar é nega não concorda nega mas é preciso se manifestar tem que ter manifestação sobre o argumento mas a primeira instância sobre ele não se manifestou e eu vou passar por cima mas é um argumento Zúlio não está mudando o pedido exatamente como o Flávio falou eu posso ter um argumento a decisão apresentou o cara falou para diminuir tudo bem esse é o pedido agora o caso se é o artigo tal se é do CTN se é do RIC isso é a causa de pedir pelo menos minha interpretação é essa o que vincula você é o pedido você não pode responder um pedido não formulado isso aí tem preclusão agora a causa de pedir o porquê você está falando é a argumentação jurídica mesmo que não venha mas é a minha opinião eu respeito eu também acho exatamente é nessa linha mesmo é que nem quando a gente faz um recurso a gente tem que usar todos os argumentos para poder cancelar aquilo que está desfavorável a você é uma argumentação sem inovar o pedido você não pode mudar o pedido mas você falou mas tem esse lá eu acho que se o cara não tivesse falado nada dos juros exatamente até aquele período para contar os juros a partir daquele período antes na primeira instância aí eu concordaria com os juros e por quê? porque aí haveria a preclusão mesmo porque aí você estaria vamos dizer assim teria um perdido não formulado agora o motivo pelo qual o cara pediu a causa de pedir para mim não vincula mas ó é uma interpretação jurídica não eu concordo é uma interpretação concordo com você por isso que eu queria dar uma olhada muito a partir do que acontece hoje no processo civil né que é diferente por exemplo de busca da verdade material pode tudo e mais um pouco mas no processo administrativo ela se confunde tá registrada tá eu vou pedir então data vênia Zully desculpa tudo bem não tudo direito eu posso talvez pelo menos para se manifestar eu posso até concordar com você no final sim mas a manifestação é importante então eu e eu acho inclusive que eu dava dando uma olhada aqui acho inclusive que o contribuinte não tem razão isso aí mas a vista já saiu em vista doutor então o julgamento foi suspenso por causa do pedido de vista eu agradeço o senhor vai entrar numa próxima pauta eu que agradeço ao senhor e só só chamo a atenção doutora Maria Helena na verdade esse novo pedido tá nas folhas 42 do recurso do contribuinte folhas 32 45 do processo novo pedido ou nova argumentação essa nova argumentação pra mim é novo pedido da forma como ele fez tá e tem 29 seguinte o que é gozado que ele não fala do pedido essas coisas né mas ele fala isso no meio do caminho tá veja que a a parte final a gente chega lá no recurso dele a parte final tá lá embaixo nas folhas 32 59 ou seja praticamente 10 folhas depois ele encaixou isso no meio do caminho perfeito então gente obrigado doutor obrigado senhores bom dia bom dia bom dia bom dia passar pro próximo ai desculpa gente minha cachorrinha hoje passar pro próximo processo processo número 407 8950 Nestlé Waters Brasil Bebidas e Alimentos Limitada é da minha a Relatoria é um recurso misto não tem ninguém presente da parte então eu vou gravar a sustentação oral e vou colocar o voto podem acreditar que eu ainda continuo aqui você tá tentando né sim ele ameaçou que ia entrar ficou lendo e mas ainda nada eu não vou registrar ainda vocês já estão vendo o voto eu conheço né ele tá lá em cima voto não eu não entro né ah é não entro o áudio eu entro mas doutor 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 vocês estão vendo já apareceu o seu voto é só pra não registrar porque vai ter uma discussão não sei se todo mundo já teve oportunidade de ver o voto que eu mandei ontem sim 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 eram falta de estruturação de notas eletrônicas conhecimento de transporte aproveitamento de crédito CMS e falta de pagamento CMS depois a defesa baixou a inteligência e a empresa ela pagou dois itens o três e o cinco relativo ao aproveitamento de crédito a falta de pagamento CMS em relação ao item quatro teve reconhecimento expresso da manifestação fiscal na decisão de primeira instância baixou a inteligência mais de uma vez por conta disso né inclusive pra averiguar a suficiência de pagamento deu tudo certo então a decisão de primeira instância ela se limitou aos itens um e dois falta de estruturação de notas fiscais e falta de estruturação de conhecimentos de transporte houve recurso de ofício mas no parecer da representação fiscal ela concordou expressamente com a decisão de primeira instância então ela concordou com o cancelamento de parte do item um e parte do item dois cancelamento total do item quatro e o reconhecimento do pagamento dos itens três e cinco então em relação ao recurso de ofício eu vou conhecer mas eu vou negar provimento porque a própria representação fiscal ela ela reconhece né ela ela concorda com a decisão de primeira instância bom então ele fica destrito a parte do item um e parte do item dois que é a falta de escrituração de notas fiscais eletrônicas e conhecimento de transporte parte porque a outra teve uma parte que foi reconhecida inclusive pela pelo fisco né bom em relação a esses itens o que que a recorrente alega ela alega que a multa lançada ela exacerbada foi de 10% das operações né por conta de que não houve falta de escrituração mas escrituração tardia ela pede a relevação nos termos do artigo 527 do regulamento ela também pede a redução o redutor da penalidade do artigo 85 parágrafo segundo da lei 6374 porque tinha no caso teve se tratava a maioria de operações isentas e não tributáveis ela se insurge contra a legalidade do cálculo da multa lançada fala sobre a confiscatoriedade e ela pede a limitação dos juros a taxa selic o que que eu votei aqui eu acho que o recurso merece parcial provimento por quê no artigo 527 parágrafo o quinto que trata exatamente desse redutor de penalidade ele fala assim infrações relativas a livros fiscais contábeis e registros magnéticos falta de escrituração de documento relativa a entrada de mercadoria no estabelecimento ou aquisição de sua propriedade ou ainda recebimento de serviço quando já escrituradas as operações ou prestações do período a que se referirem aí lança a multa de 10% então nesse ponto eu acho que não não assiste razão a empresa autuada por quê porque a escrituração não foi uma escrituração tardia ela foi feita posteriormente ao período a que se referia então eu acho que está certo a infração houve a infração então a multa está certa eu discordo da da recorrente por outro lado tem realmente um redutor o artigo 85 parágrafo 2º da lei 6374 ele fala as multas previstas no inciso 3 a linha A do inciso 4 e nas a linha A e B D e E do inciso 5 devem ser aplicadas com redução de 50% quando as infrações se referirem a operações ou prestações reparadas por não incidência ou isenção que é exatamente o caso para não aplicar isso o que que o jogador de primeira instância e a representação alega que a defesa não arguiu não comprovou se tratarem de operações isentas ou prestações amparadas por não incidência ou isenção mas isso não aconteceu nos autos está comprovado tem uma farta documentação então eu acho que esse argumento não não socorre o fisco então dessa forma eu acho que tem que a multa tem que ser no mínimo reduzida em 50% com fundamento nessa disposição legal mas por outro lado como bem alega e posta dos autos a conduta da recorrente ainda que indevida não causou qualquer prejuízo ao horário visto que novamente a grande maioria das operações são isentas ou não tributadas logo o que que eu entendo eu entendo eu entendo que multa aplicada à base de 5% e 10% dos valores das operações descritas nos documentos que deixaram de ser escriturados a meu ver não condiz com a gravidade das infrações cometidas pela empresa principalmente considerada a total ausência de potencial lesivo aos cofres públicos então aqui eu acho que é o caso de aplicação do 527A aos requisitos preenchidos aí vão falar ao porte da empresa eu acho que a gente tem que eu já me manifestei em outras em outros processos que esse artigo a gente tem que ver caso a caso independente do porte ou não e aqui não teve lesão não teve falta prejuízo de pagamento então eu entendo que mesmo 50% do que foi mantido em primeira instância ainda é bastante então minha sugestão é reduzir para 10% do valor mantido pela desantimidistância para dar o caráter pedagógico porque houve efetivamente infração relevar por completo eu acho que não é o caso depois em relação ao juros da taxa selic a expresso pedido da recorrente então eu eu voto pela pela aplicação da súmula já revisada no tocante a legalidade do cálculo da multa nós estamos vedados para isso a gente tem que aplicar a lei nos termos do artigo 28 da 13 457 de 89 da lei então resumindo o meu voto eu conheço de ambos os recursos ofício ordinário eu nego provimento ao recurso de ofício por conta da concordância anuência expressa da representação fiscal a decisão de primeira instância em relação ao recurso ordinário eu voto para reformar parcialmente a decisão de primeira instância no seguinte sentido reduzir a multa lançada para 10% do valor mantido pelo julgador de primeira instância e limitar os juros a taxa selic se meus pares não concordarem com a redução do 527A porque precisa um quórum qualificado eu sugiro no mínimo a redução de 50% da multa porque tem uma previsão legal expressa artigo 85 parágrafo 2 da lei 6374 de 89 é assim que eu voto agora eu coloco a discussão não sei se vocês chegaram a ver o processo para a manifestação de vocês o que vocês acham doutor Argos doutor Flávio doutor Júlio presidente só uma consideração em um sem número de processos eu já votei nesse sentido eu acho que inclusive a expressão finalidade didática da multa eu aprendi na nona câmara com o doutor Rogério Dantas curiosamente e sabidamente rigoroso mas que tinha essa sensibilidade de perceber que uma multa quando da inexistência de falta de pagamento de tributo e da inexistência de dólar fraude simulação lesar o contribuinte ou ser confiscatória a despeito de conhecer a discussão sobre a aplicação ou não do anticonfisco para multas mas não é essa discussão o ponto é ao final eu sempre acabo perguntando qual é o valor econômico que isso representa porque muitas vezes se está diante de um caso por hipótese de que seja 100 milhões de reais por causa de uma escrituração tardia se reduz para 10% se ainda está falando de 10 milhões de reais o que seria um absurdo absolutamente temerário nesses casos tínhamos sempre duas opções ou fixar um valor ah então fixo a multa em 100 mil ponto por que? porque sim porque o juiz goza dessa possibilidade desde que de acordo estejam seus pares ou vamos baixar para a porcentagem de tanto por isso eu questiono a porcentagem de 10% incidente sobre a redução dada pelo primeiro grau ela se equipara quanto financeiramente então ficou assim em primeiro grau ele fixou uma multa de 500 e poucos mil então se a gente fixar 10% dá 50 mil que eu acho que é razoável de excelente tamanho na minha eu acho que é razoável pessoal quer dizer o contribuinte deixou ou perdeu tempo fez a escrituração fora do tempo razoável quer dizer mas fez ele atrasou na verdade é isso 50 mil por um atraso que não gerou nenhum tipo de prejuízo não causou nenhum infortúnio na fazenda não gerou nada aos cofres acho que está de excelente tamanho e eu acho que tem que manter porque teve infração não é claro aí vem o didatismo também da nossa parte não dá para fazer ouvidos surdos e dizer não então vamos cancelar porque não teve dólar fraude simulando não a infração existiu ponto a fazenda também não pode ser prejudicada exato exato então é dar um equilíbrio para a decisão então eu acho que 50 mil para esse tipo de coisa está de excelente tamanho minha leitura pessoal então essa seria a minha posição presidente doutor Flávio eu não gosto do 527A todo mundo já sabe há muito tempo que a gente falou sem dúvida por quê? porque você não tem nenhum critério para saber quanto a parte não tem nenhum critério quer dizer se eu achar que não é que é pouco ou se eu achar que é muito eu não tenho um critério jurídico objetivo para dizer que é melhor ou pior do que vocês falaram você não tem os porquês mas por que é muito eu não sei mas por que 50 mil por que não 237,42 por que não 2 mil reais porque você tem uma legislação que coloca multas bem grandes pensando o que? em desestimular aquela conduta mas dá para quem julga na esfera administrativa a responsabilidade de dosar reduções então quando eu vejo uma coisa dessas eu fico assim entendeu? eu tenho uma grande tendência de não reduzir ou reduzir muito pouco porque eu não sei você fala assim não mas o significado econômico o significado econômico depende por isso que um dos critérios de redução é o porte da empresa não é que se a empresa for grande você não pode reduzir é porque o significado econômico daquilo é diferente e por outro lado você olha assim você fala assim não não houve prejuízo horário foi um simples atraso mas você não sabe se há outras coisas por trás e você não sabe eu não estou dizendo que há outras coisas eu estou dizendo que você não sabe porque você só sabe o que vem aos altos então assim eu não me sinto assim confortável para reduzir entendeu eu não me sinto mesmo ainda estou pensando mas eu não me sinto confortável eu não gosto do 527A como ele é é isso vamos ouvir o Júlio um pouco vamos ouvir a representação é eu proponho assim como precisa de quórum por isso que eu não registrei o voto se não houver a redução para 10% no mínimo a redução da lei que dá 50% porque realmente ficou comprovada que é as operações eram isentas e não tributadas e o argumento da adição de primeira instância da representação de que não tem que esse argumento não tem fundamento então por isso que eu não registrei eu acho que um ou outro a gente tem que reduzir é que eu acho que pelo pelo que é são todas as operações isentas e não tributadas a grande maioria 90% então eu acho que é o caso de reduzir para 10% e vai ter o caráter pedagógico mesmo esse é o meu pensamento Zúlio o que você acha? Difícil que realmente não teve prejuízo o contribuinte eventualmente é complicado é complicado analisar e a cada dia que passa eu vejo isso é difícil analisar e compreender aquilo que ocorreu no momento em que o contribuinte deixou de e aí nessa forma não deixou de emitir nota fiscal porque aí efetivamente ao deixar ele está consciente ele sabe o que está fazendo mas eu tenho dúvidas em quanto então importaria essa redução em 10 mil reais ou seja quanto que ele fica de multa? 50 mil 50 mil é porque a desantivistância fica só em 500 e uns quebradinhos 10% de 500 dá 50 mil 50 mil e uns quebrados a ser corrigido né? a ser corrigido exatamente o problema que eu digo aqui eu vejo um nome chamado Nestlé Water Brasil Bebidas e Alimentos ele é um grande contribuinte Nestlé ele teria que ter um corpo de contadores um corpo de advogado um corpo enfim de auxiliares de contabilidade suficientemente capazes de adotar as medidas necessárias né? para estruturação para manter até o compliance né? tributário e ser um exemplo né? ser um exemplo aí para os pequenos não é falar mas se o a Nestlé né? a Volkswagen a Chevrolet não faz isso porra então e eu aqui que eu que eu tenho eu mesmo faço a minha contabilidade eu é que eu não posso nem ser perdoado por isso então doutor Tony alguma observação? Obrigado obrigado presidente tenho sim primeira coisa é a representação gostaria de concordar com a ilustre relatora no sentido de afastar os juros além da taxa selic pelas razões que todos conhecemos por causa da reformulação da súmula 10 a mesma coisa diz respeito ao recurso de ofício onde a própria representação como já bem destacado no voto concordou com a decisão recorrida do jeito que está no entanto com relação a recapitulação da multa e com relação ao 527A que é a redução propriamente da multa eu acredito que há argumentos substanciais contrários a isso eu gostaria de colocar para apreciação dos senhores a primeira coisa diz respeito ao não prejuízo ao erário não existe um não um absoluto não prejuízo ao erário conforme relatado no voto já que todo mundo admite que pelo menos parte daqueles documentos não registrados que são notas fiscais e conhecimentos de transporte eram tributados sim então o atraso na escrituração causa prejuízo ao erário esse é o primeiro ponto o segundo ponto é que a empresa ela é recorrente ela é a empresa é ela já cometeu esse tipo de inflação outras vezes em pelo menos dois autos de inflação que transitaram julgado então trata-se não só do tamanho da empresa mas também dos antecedentes os antecedentes da empresa para a aplicação do 527A não recomendam a aplicação do 527A justamente porque ela já cometeu exatamente a mesma infração e finalmente com relação a recapitulação da infração não me parece adequado também porque o argumento da recorrente é no sentido de que olha muitos são não tributados ou isentos mas muitos quais e o nosso a nossa lei processual exige que o contribuinte em detalhe quer dizer se existe um gráfico uma tabela que o fisco ofertou nos autos indicando exatamente o que está sendo tributado ela tem que ser contestada pontualmente não genericamente então diante dessas situações eu tenho a convicção de que não se não há elementos nos autos não há elementos jurídicos nem para reclassificação da multa muito menos para aplicação do 527A é essa posição da representação fiscal presidente com todo respeito as opiniões contrárias muito obrigado então doutor Tony exatamente nesse ponto é que está expressamente se for ler o recurso ela fala quanto são por isso que no recurso ela fala que entre 40 notas fiscais dizem respeito a operações isentas ou não tributáveis ela fala quais são e 302 conhecimentos de transportes que não contém destaque de CMS então eu acho que está delimitado tem documentação então data venda eu discordo por isso que eu acho que tem que aplicar ela está falando quanto que é ela não fala assim no meio tem não ela fala exatamente quantas são e quais são ela fala quantas são mas não fala quais são ah mas eu acho que aí já é é isso que é exigido o artigo 86 fala exatamente disso do decreto não mas ela juntou as notas e nas notas está lá montado quais são e quais não são aí seria de reclassificar apenas essas se fosse as demais as demais tem tributo mas o Tony tem uma ideia se fizer uma diligência para fiscal separar tá bom que ele nunca mais vai querer olhar pra minha cara ninguém né mas assim sabe por quê porque não é só uma questão da parte argumentar nota por nota porque lá em cima o alto já deveria ter separado exatamente também a gente poderia a gente poderia porque assim se fosse uma coisa que ele fez certinho e o contribuinte falou de forma genérica aí eu ia manter mas assim olha olha pra cá se o cara não separou e a parte e eu realmente concordo com você na parte que é tributada você não pode dar essa redução da multa de 50% a gente pode mandar ele separar agora é diferente não sei o que vem não sei pra onde ele vai me mandar é uma saída uma saída seria como fazer uma diligência pra ele separar é só uma se levantasse esses 10% por uns 20% por exemplo o quê? se levantasse esses 10% da doutora Maria ah concordo Zúlio eu concordo eu tô com você tô com você pode ser também mas você entendeu? você entendeu? 10% por uma maneira eu concordo porque a gente vai mandar pra diligência e no final vai ser talvez seja até menos então deixa eu só contra-argumentar que a diligência seja o remédio pra todos os males eu também acho concordo só em reforço ao entendimento do Zúlio a sugestão do Zúlio que vai então portanto de encontro com o entendimento da doutora Maria Helena no sentido de sim vamos aplicar então só um argumento de reforço pela aplicação no sentido de que a lei a despeito de estar mal escrita ela traz isso já está pacificado no tribunal a critérios objetivos e subjetivos os objetivos estão preenchidos então com todas as venas no entendimento sentido contrário eu entendo que os critérios objetivos que são não não existência de falta de pagamento de imposto e inexistência de dólar falaram de simulação isto é o fato eles estão preenchidos ponto agora aquela um segundinho os critérios subjetivos sim é que entrariam para a questão da dosimetria da multa portanto em argumento como reforço ao que o doutor Zully falou aqui então acatando até a observação do doutor do doutor Tony de dizer mas tem o porte ela é grande tratando-se de critérios subjetivos então talvez já adotemos a redução ponto mas aí sim a questão da dosimetria olha então se é grande se não é grande se tem antecedentes ok daríamos para concluir bom com esse esse porte da empresa 10% seria reduzir muito 20% me parece o consenso de um bom tamanho então eu acho que a gente supera a questão de diminui ou não diminui então diminui por quê? porque preencheu os critérios objetivos e aí sim questão da dosimetria para quanto né então só reforçando aí eu acho que e não faz a recapitulação faz isso e não faz a recapitulação exatamente é porque eu acho que no fim vai dar a mesma coisa e aí você deixa o processo andar é sem dúvida economia processual acho que é melhor eu só fico pensando que dentro do objetivo está aquele também de o cara não ter não sei quanto mais aí ele é quanto mais segundo nos colocou o Tony mas tudo bem eu acho que pelo menos fica o meio termo então eu vou eu vou mexer no voto e vou colocar 20 aí a gente acompanha pode ser assim? pode eu acompanho e tecnicamente a minha ausência do sistema não ensejará nenhum prejuízo porque o mínimo de três foi alcançado acho que é uma ótima solução acompanho sem recapitulação né Mariana é sem recapitular sem recapitulação eu coloco aqui só se eu for vencida mas aí é 20% vocês querem que tira? aí tira né tá porque se vai se vai ser acompanhada essa hipótese a gente já sabe que não é o problema também Flávio você que que não não se satisfaz aí com a letra dessa do 527 com razão e eu também não é justamente isso passemos para a dosimetria ok e quais são os critérios da dosimetria? também não tem eu falo que é 30 e não 20 é 5 em vez de 10 pois é existiu até eu faço questão de citar tivemos aí o lançamento já há alguns meses de um livro que é a tese de mestrado do doutor Pérez do Orivaldo Pérez aqui do nosso tribunal ainda enquanto componente da Câmara Superior à época que é justamente sobre isso tentar uma proposta de fixação de alguns critérios sobre isso é bem interessante porque realmente não tem não é dizer que tem que são esses não, não tem o pior não é isso é porque é uma responsabilidade desproporcional para a gente também também eu não reduzi nunca é ossos do ofício eu só estou colocando a eu já reduzi eu até estou com um processo que eu achei um absurdo absurdo dos dois lados não sei o que fazer com aquele processor aqui entrar eu tenho o lado do valor da multa que é absurdo não tem sentido uma falta de estruturação uma multa de 25 milhões do outro lado o tamanho do contribuinte que é pequeno e todas as operações são operações isentas ou não tributadas é baixar aí cai naquele caso que eu estava comentando imagina um caso de 100 milhões que você baixa para 10% a multa ainda é 10 milhões isso é um absurdo tem que baixar para 0,01% e fazer uma multa assim o que você está fazendo você está vendo que valor da multa economicamente quebraria a empresa é um absurdo um absurdo esse tipo de juízo será que tem que estar no processo administrativo tributário pessoal vocês querem dar só uma olhadinha no voto vamos lá como é que está a conclusão vamos lá vê lá posso abrir aqui está aqui disponível está disponível dá uma olhadinha para ver se está ok deixa eu ver na emenda você só colocou redução só redução está lá no final antes para conseguir os juros danificaram limitados a selic finalmente não estou a inteligência de alcançar o que está impedindo a manifestação antes o esposo só queria saber nos argumentos do voto foi retirado também a questão da recapitulação ou só amanhã não eu coloco que eu entendo que é caso de recuperação mas no final eu falo que mesmo sendo recapitulação eu acho que eu voto pela redução e não falo mais nada entendi entendeu vai tirar daquela parte do quórum até para não dar retificação de julgado por isso que eu não tinha mas será que o cara que for julgar for fazer isso lá na que isso vai entender é vai porque só se eu colocar na emenda eu coloco na emenda então é porque o cara lá que vai ver ele vai fazer as duas primeiro ele vai reduzir depois ele vai recapitular porque o cara que vai ver lá na delegacia às vezes a linguagem dele não é jurídica como a nossa então eu vou arrumar aqui de novo eu vou colocar na emenda porque tem razão isso que o Tony falou tem razão o cara lá não é um cara jurídico que faz isso como a gente também não participou dessa discussão não porque o cara na DST o cara tem que ser o mais literal possível quando ele vai cobrar não cobrar doutor Argos sem áudio desculpe eu dizia que o doutor Nassim Ben hoje está em uma sagacidade ímpar todas as observações dele estão perfeitas obrigado é por causa do Hulk lá atrás pode ser pode ser a influência do Hulk lá atrás mas é é porque um colega que trabalha há bastante tempo na DRT ficou nessa área na UFC ele falou ele falou que lá eles fazem a coisa mais literal exatamente então agora está na ementa também gente dá uma olhadinha agora acho que está claro vou ter que fechar e reabrir só um minutinho beleza agora agora vai encerrar os debates economicamente fica em 100 mil sim isso aí verificar já uma multa de 100 mil não é uma multa de 50 é bom verificar foro é mais 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 do que os valores eu me preocupo com a justificativa e com o caminho né inicia a votação encerrar julgamento agora vamos ver lá eu coloquei nos dois processos Argus que você estava presente eu pus um despacho em cada processo acho que é isso né acho que precisa talvez lançar em ata também né deixa eu ver despachos da sessão é despachos da sessão isso despachos da sessão também quando eu tive eu acho que é só uma questão de formalidade né quando eu tive um problema desses na antiga na antiga quinta eles colocaram só na eles só colocaram na 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 que eu estava presente é eu acho que na ata basta né porque na prática a ausência no processo e o pior que o dia não foi o problema do sistema foi parecido quando eu tive um colapso do micro até comprei outro micro mas acontece só no dia das sessões antes não acontece depois também não mas sabe que acontece fazendo assim admissibilidade em casa eu já tive problema de sistema de gravar um negócio sai tudo cara esse negócio sistema caseiro não dá certo é complicado pra fazer home office você tem que ter equipamento tudo de home office pra poder trabalhar bem em casa é verdade olha eu vou dizer o seguinte não sei até que ponto mais você tem que ter acho que eu essa semana eu tenho cinco micros aqui tá na minha frente dois aqui três aqui na minha frente e dois aqui do meu lado aqui direito tá e quatro telas eu não sei se eu tenho não porque na verdade isso tudo é cada coisa é cada coisa eu tenho dois dedicados ao tribunal e à fazenda eu tenho um dedicado às minhas fotos um dedicado às minhas músicas até ontem eu tava brincando com ele fiz uma remasterização aí tá e o outro é reserva se der um pau em alguma coisa eu ponho ele lá gente eu anotei o despacho da sessão é isso mesmo né posso encerrar né e essa semana eu tive um susto porque eu tenho uma integração de micros e da senha um deles deu pau na senha eu não uso senha de entrada aqui em casa né e eu não sei porque ele cismou de começar a pedir a senha e ele bloqueou o pai sabe nunca pus senha nele né até que eu consegui eu consegui fazer mas a minha filha por exemplo agora no emprego novo ela tá na minha ideia deram aquele notebook super 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 lá da Dell né o mais o top de linha da Dell e ela trabalha no home office com isso né ela fala direto ela tem reunião direto com a China às vezes é uma hora da manhã ela tá lá em reunião com a China mas ela não tem um sistema de home office o que ela tem é um micro poderoso ponto nada mais no meu meu filho joga joguinho de repente eu acho uma coisa aqui da Steam jogar é assim mesmo CS vejo acho CS da Steam aqui aparece um monstrinho na tela deu certo deu certo viu então vamos fechar os microfones Jailson você encerra declarando então encerrada a sessão de julgamento do dia 24 de agosto de 2022 da quarta câmara do tribunal de impostos e taxas de São Paulo já isso você interrompe a gravação por favor e aí o